Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Voltando com tudo em 2018 e hoje com uma aula de alongamento com bastão. Que vai nos ajudar a lubrificar nossas articulações, melhorar nossa postura e nossa flexibilidade. Vocês vão precisar de um colchonete e de um bastão, tá? Bora lá? E o nosso primeiro exercício será a pinça. Então a gente vai estar sentada, com as pernas estendidas, a pontinha do pé voltada pra cima. Vamos elevar os braços, fazendo uma inspiração e vamos descer na expiração. Se você não conseguir chegar até seu pé, a primeira opção é aqui até o tornozelo. A segunda, se você for um pouquinho mais flexível, vamos elevar e descer, passar a linha do pé. Nós vamos permanecer nesse movimento por 30 segundos. Esse exercício vai nos ajudar a relaxar a lombar, tá? E vai ajudar a desencurtar aí o posterior da coxa, tá bom? Vamos fazer três séries de 30 segundos. E nosso segundo exercício, lateral do tronco. Vamos elevar os braços e descer na lateral. Esse exercício vai trabalhar essa lateral aqui do seu corpo, o abdômen, oblíquo, vai alongar o seu abdômen também. Vamos trocar de lado, Dri? Do outro lado, desceu, inspira, solta o ar na lateral e mantém. As pernas ficam semi-flexionadas, tá bom? Esse exercício vamos fazer três séries de 30 segundos para cada lado. E para o nosso terceiro exercício, faremos glúteo em pé. Então, vamos posicionar o bastão na frente. Ele vai ajudar bastante a gente no equilíbrio. Vamos flexionar uma perna em cima da outra e descer o bumbum em direção ao chão. Esse exercício, ele vai alongar bastante o posterior da sua coxa e os glúteos. Requer muito equilíbrio também, por isso a gente colocou o bastão. Então, ele também vai ajudar, o abdômen vai trabalhar aqui. E faz um lado, 30 segundos de um lado e pode trocar do outro lado. Isso, vai lá, Dri, desceu, mantém. Mantém. São três séries de 30 segundos para cada lado. E o nosso último exercício é panturrilha. Então, vamos elevar os braços com o bastão, inspirar, colocar um pezinho na frente com a perna estendida e descer. Se não conseguir chegar lá até o pé, não tem problema, tá bom? Pode chegar um pouquinho antes no tornozelo. Desce lá, pontinha do pé para cima. Esse exercício, ele vai alongar bastante o posterior da coxa e as panturrilhas. Nós vamos ficar 30 segundos de cada lado. Então, são três séries de 30 segundos para cada lado. Conforme vamos ficando mais velhos, vamos ficando mais encurtados. Por isso, é muito importante alongar. Para você que perdeu algum detalhe na aula de hoje, acesse nosso Facebook ou nosso YouTube. Tchau, tchau! 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 Tchau!